Você tá machucado? Deixa eu ver, já tá machucada a asa dele? Ui, tem que colocar um curativo, não tem? Olha que dó, né? Tem que colocar um curativo, não é? Você trouxe um curativo aí ou não? Trouxe? Ah, que legal, né? Mas é grande esse banguela, né? Enorme, né? Legal. Aí, e você tá igual o soluço aí? Nas costas do banguela? É? Olha, mas que cara de mal desse dragão, né? Eu ia jogar fogo em você. Ah, meu Deus, sério mesmo? Ele vai jogar fogo em mim? Tocou. Ui, que perigo. Jogou fogo em você. Você que tá comandando esse dragão aí? É? Caraca, né? Nas costas do banguela. Quem disse que é só o soluço que anda nas costas do banguela? É você também, né, Pietro? É? Legal. Ó, aqui do lado tem a tempestade. Sim. É? Quer andar na tempestade também? Não? Ah, você só gosta do soluço, né? Aliás, só do banguela, né? A tempestade é pra menina, né? É? Olá, filho. A mamãe é a Fiona. Se ela receber o beijo do Shrek, ela vai ficar igual a Fiona. Olha lá, ó. Tá vendo, lindo? É, a mamãe tá apaixonada pelo Shrek. Eu tô debaixo do macaco. Você tá debaixo do macaco? Mas qual que é o nome desse macaco? Chimpanzé. Qual que é o nome? Chimpanzé. Esse é o chimpanzé? É grande esse macaco, né? Ó, Pietro, lembra do gatinho de ontem? Olha aqui, ó. Lá, ó. Tem o gato de botas ali, filho. Lembra do gatinho lá que comeu? Tava com a pança dele, que tamanho. Qual é esse? É o gato de botas? É? É? Olha o cinto e a espada dele, é. Ele é espadachinho. Paga a espada dele. Olha. Viu? Só vamos lá ver a sereia. Olha o Hulk, ele é espadachinho. O sapato. Ô, filho, cadê as botas do Hulk? Ele não precisa de sondagem. Não precisa? Não. Ele gosta de andar descalço? É. Ah. Então ele perdeu as botas. Tem que pegar as botas do gato de botas e colocar no Hulk. Mas não pode. Ele não sai. Ah, é? E esse macaco aqui? Esse macaco é muito geral. Qual que é o nome desse macaco? O nome dele é Shrek. É o quê? O Shrek? Não, esse é o King Kong. É o King Kong. Esse é o King Kong. O Hulk tá lutando com o King Kong aí, ó. Olha só os músculos do Hulk, cheio de nervo lá, não. É cheio de veia. Então agora tem dois King Kong. Tem dois? Tem outro King Kong ali atrás? É. Ah, é verdade. Mas aquele lá não é o... O... O chimpanzé? O King Kong não é chimpanzé. O King Kong é um chimpanzé também? Olha os pezão dele, né? É grande, né? É. Parece um chimpanzé. É. Qual que é esse aí, lindo? É um dinossauro. Esse é um dinossauro? Sim. Olha o que é dinossauro ali. Tem outro ali? Oi, esse aqui é grandão, hein, Pietro? É. Ele é gorgão. E esse aqui qual é? Qual que é o nome desse dinossauro? Esse é o... Esse é o Rex, não é? É. Olha o Rex. Esse é o tiranossauro Rex. Olha o que que tem aqui debaixo. O que que tem aí debaixo? Olha ali. Não tô vendo nada. O que que tem aí? São as pernas dele. É um bichinho. Ah, tem um bichinho aí? É. Então fez... Olha os dentes dele ali, ó. Olha só os dentes. Olha só os dentões, Pietro. Ui. Vou colocar você lá dentro daquela bocona. O que você acha? Não, não. Que liga a lingona dele. E agora a girafa. Ah, tem uma girafa aí, ó. Essa girafa é muito grande? Sim, olha pra cima. Cara, vamos ver. Caramba, não termina mais. Quanto pescoço. Olha, nós vamos chegar no céu, Pietro. Olha lá o tamanho dessa girafa. Vamos montar nela? O que? Vamos montar nessa girafa? Mas como todo. Não tem como, né? É muito alto, né? Não tem como subir. Precisa de uma escada pra subir nessa girafa. Sim. Não é verdade? Precisa de uma escada? Mamãe... Papai... Oi. Olha, olha. Esse dá pra montar? É. Então pede pra mamãe colocar você em cima do elefante. Uau! Aí, ó, o elefante. O Pietro já tá parecendo aquele povo lá da Índia que anda nos elefantes. Não é da Índia, né? Ah, sei lá. É daqueles lados de lá. É os talandês, né? O povo da Tailândia que anda nos elefantes. É isso? Olha o que que tem pra lá. O que que tem pra lá? Olha. Olha, tem zebra ali também, né? E olha o que que... E o que que... E lá tem um cavalo. É, tem uma zebra e um cavalo, ó. Sabe que aquele é o... É o... É o... Como que é o nome, Dudu? É Mark? É Mark? Mark, sei lá. Não lembro o nome. Amigo do Alex lá do... Do Madagascar. Será que era aquela zebrinha? Não. Não é? Não. Não, não? Não. Eu vi o Alex lá do outro lado, lá. Mas era zebra. É. Tava ele e o amigo dele. Cada... A mamãe tá aqui embaixo. É, você viu como que você tá maior que a mamãe? É que pra ficar maior que a mamãe não precisa de muita coisa, né? Mas esse elefante precisa crescer. Sai daqui embaixo. É que ele é... Ele é... Ele é filhote, né, filho? Ele tá acompanhando o pai dele aqui. Olha o tamanho desse elefante. Esse aqui nem é elefante. O que que é? É um mamute? É um elefante. É um elefante? Ah, não. Se você tá falando que é um elefante, é um elefante, então. Papaiê. Oi. Eu tô aqui em cima do elefante. Você tá em cima do elefante. Tô aqui em cima. Você tá lutando... Olha, você tá vendo aranha? Sim. Olha, é um aranha negro. Esse é um aranha negro? Uhum. E olha a língua, bebê. Que feia essa língua, né? É enorme, né? Mas o aranha bom aqui, o vermelhinho, vai vencer a luta. Ele? Ai, eu vou fazer... Vou fazer uma coisinha pra ele. O que você vai fazer? Vou fazer uma coisa. Você vai ajudar ele? Uhum. Você vai ajudar ele a vencer esse aranha frio aqui? Uhum. É? Ele é vivo. Ele é vivo? Ele quer pegar você. E eu? Quem quer pegar eu? Ele vai puxar ele. Ai, ai, ai. Eu vou correr então, porque eu tenho medo desse aranha frio aí. Puxou. Puxou. Caiu. Ixi. Nossa, caiu. Olha lá, caiu. Tá caindo. Tá caindo? Olha lá. Tá rachando ali o pé dele. Nossa, você viu só? Que forte, né? Ele bateu o pé no chão, que chegou a rachar a terra, né? É? Ele caiu. Ele vai cair. Ele vai cair? Sim. Caiu. Isso. Olha lá a vovó com a Tia Nair lá, ó. Aí, ó. Viu? Sim. Olha lá. Chega mais próximo. Não consegue se aproximar aqui, ó. Vai encalhar esse negócio aí. Olha lá. Vai encalhar. Olha lá, a Tia Nair diz que esbanja de como pedalar esse negócio aí, hein? Não, solta. Também tem direito a selfie. Tá direito a selfie? Caramba, hein? Força, força, força. Força. Oi. É nóis. Olha lá a Tia Nair lá, Pietro. Oi. É nóis. Olha só. A mamãe tá pedalando sozinha. A mamãe tá cheia de esmestros nas pernas, hein? Ah, Pietro. E aí, pessoal? Olha nóis aqui, ó. No pedalinho, ó. Olha o Pietro aqui, ó. Fala oi, Pietro. Oi. Ih, o Pietro tá desanimado. Ó, ó a mamãe fazendo força. Fazendo força sozinha. Ela disse que quer pedalar sozinha pra criar músculo nas pernas. É, ficar com as coxas grossas. É, aí ó. Nós estamos aqui pilotando um pedalinho. Sabe onde nós estamos indo, Pietro? Sim. Aonde nós vamos indo? Hã? Nós vamos lá no quiosque onde o tio Zé tá fazendo um churrasco. Olha o jacaré, Pietro. Ele acabou de sair da água. Vamos lá. Vamos subir em cima dele. Você quer subir em cima dele? Olha só o tamanho desse jacaré. Ah, esse jacaré é mansinho, ó. Eu vou segurar aqui a boca do jacaré. Vamos segurar a boca do jacaré. Essa é a ponte do rio que cai, Pietro. Vai, pula, pula. Água. Ele tá afundando, Pietro. Você quer que te acolhe? Hã? Vai, chacoalhe. Água. Olha só uma coisa da água. Muita nas minhas costas. Muita, 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 muita. Eu vou dar. O que eu perdi, ó? O que eu perdi, ó? O que eu perdi, não? Vai passar o meu cabelo? Vai passar o meu cabelo? Vai passar o meu cabelo? Eu vou passar o meu cabelo. Abraça, vai passar o meu cabelo. Abraça, vai passar o meu cabelo. Abraça, vai passar o meu cabelo. Abraça. Vamos cantar o meu cabelo. Não para ele, não. Agora eu não saque. Vamos passar o meu cabelo. Eu não perdi, cara. Deixa eu tocar lá debaixo, aqui, ó. Legenda por Sônia Ruberti